Música Olá! É previsto para esta terça-feira sol entre poucas nuvens pela região. As temperaturas chegam a registrar 29 graus. No Vale dos Sinos, o tempo fica parcialmente nublado, com os termômetros oscilando entre 17 e 29 graus. Sol entre poucas nuvens no Vale do Paranhana. A mínima é de 18 e a máxima não ultrapassa os 28 graus. Previsão de tempo parcialmente nublado no Vale do Caí. Lá, as temperaturas registram mínima de 17 e máxima de 29 graus. Na região das Hortências, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas oscilam pouco, entre 17 e 23 graus. Previsão de sol entre poucas nuvens no litoral norte nesta terça-feira. A mínima é de 19 e a máxima de 24 graus. E em Gravataí, o clima de verão também persiste, com as temperaturas oscilando entre 18 e 27 graus. E a máxima de 35 graus. Obrigado.